Olá, o meu nome é Alberto López Vega e sou investigador na Escola Superior de Biotecnologia na Universidade Católica Portuguesa, no Porto. No âmbito do nosso trabalho, na área do ambiente, a minha investigação foca-se essencialmente na utilização de fitotecnologias para demonstração de melhorias na biodiversidade do solo, funcionalidades e serviços ambientais de locais degradados ou contaminados. Mais concretamente, o meu trabalho baseia-se na produção de diferentes tipos de árvores, cereais e leguminosas, a sua inoculação com micro-organismos, nomeadamente bactérias endófitas, promotoras do crescimento, fungos micorrísicos e o seu estabelecimento em campos experimentais que foram selecionados anteriormente, fazendo análises físico-químicas do terreno. Atualmente, nos encontramos na zona mineira da Borralha, na freguesia de Salto, do Conselho de Monte Alegre e, em concreto, a zona está polida com metais pesados, porque foi uma zona de extração de gulframe. Legenda Adriana Zanotto